O Livres Clube é um clube de consumo dos trabalhadores que oferece milhares de parceiros e estabelecimentos com produtos exclusivos, descontos imperdíveis em farmácias, cinema, cursos universitários, roupas, calçados e muito mais. Os associados Químicos e Cote agora têm acesso gratuito ao Livres Clube. Para fazer parte deste clube de consumo, basta você acessar o site. clube.livres.eco.br Clique em Primeiro Acesso. Uma caixa para digitar o seu código aparecerá na parte superior do site. O seu código é formado pelos seis primeiros números do CPF, mais as iniciais do seu sindicato. Ou seja, se você é da Regional Campinas, digite QUC. Se você for da Regional Osasco, deverá digitar QUO após os seis primeiros números do CPF. Caso você seja associado Cote, digite os seis primeiros números do CPF, mais a palavra Cote. Com isso, aparecerá uma página para que você preencha os dados solicitados para cadastramento. Pronto! Agora você já faz parte do Livres Clube. No próximo acesso, será necessário digitar apenas seu e-mail e senha. Agora você pode navegar pelo site e conferir os descontos, cupons e muitas outras vantagens oferecidas pelos parceiros. Além disso, receberá semanalmente as melhores ofertas. Ficou com dúvida? Entre em contato conosco pelo WhatsApp. Venha conhecer o Livres Clube!